Eu sou uma bruxa. Esta garota descobriu que possui o dom da magia. Os encantos são muito mais poderosos quando mais de uma bruxa, olha. Numa super aventura, vai para o encantado mundo das bruxas. Zila, esta é a cidade do Halloween, como num livro. Enfrentar o mal para salvar a cidade do Halloween. Pela primeira vez na televisão com Debbie Reynolds. Hoje, a Voz do Chaves, no Cinema em Casa. Promoção Cadeira Reservada Coca-Cola. A Voz do Chaves A Voz do Chaves A Voz do Chaves Tem vindo alguém? Colher, Sophie. Você sabe que ninguém vem aqui no Halloween. Mas mãe, é uma festa fantasia. Você tem que deixar eu ir. Vai tudo mundo, mãe. Tudo bem, pegue suas coisas. As chances eram de 50% de eu ter uma irmã normal. Mãe, eu tenho 13 anos, sou praticamente uma adulta. Já sou grande o bastante para fazer minhas próprias escolhas. Não sou? É, acho que sim. Tem uma idade para isso? Olha, Marnie, eu sinto muito, mas você não vai sair no Halloween. Por quê? Eu tenho minhas razões e eu vou te explicar quando você for mais alta. Ah, mãe, você disse isso a minha vida toda. Dá um tempo, né? É só uma noite. Qual é o problema? É, parece muito injusto, sabe? Porque a Marnie sempre gostou de coisas estranhas. É verdade, o Halloween é a cara dela.